E atenção, atenção, a operação foi realizada por policiais da DENAR, que a divisão de narcóticos saiu hoje para localizar e prender, prender não, perdão, não tinha mandado de prisão, só tinha mandado de busca e apreensão, para ir nas casas de pessoas que estariam envolvidas com o tráfico de drogas e buscar principalmente equipamentos eletrônicos que possam fazer com que a polícia colete provas e faça as ligações entre esses indivíduos. Tudo começou com uma prisão que foi realizada por policiais numa cidade aqui no Paraná, não vou me lembrar que cidade que é. Logo na sequência, a mulher do cara foi presa aqui em Londrina com mais uma tantada de drogas, ou seja, estava assumindo a boca do marido. Nessa ramificação, a polícia descobriu outras pessoas supostamente envolvidas. Hoje, com exclusividade, eu acompanhei o trabalho dos policiais desde a saída da delegacia e fui com o delegado doutor Oradilson até um dos alvos, como eles chamam, um estabelecimento comercial localizado na zona sul da cidade. Policiais civis da DENARC saíram durante a manhã de hoje para cumprir mandados de busca e apreensão em diversas residências, inclusive usando cães também, doutor? Isso, a gente tem utilizado em nossas operações o apoio do Núcleo de Operações com Cães, que faz parte da DENARC. Vários dos núcleos, inclusive Londrina, que era uma demanda nossa bem antiga, também conta com o Cão de Faro. É importante porque, além de drogas, o Cão fareja arma de fogo e munições. Então, nessa data, pedimos apoio aí para a DENARC Maringá, o Núcleo de Operações com Cães de lá também, o nosso Núcleo de Operações com Cães, uma equipe da 10ª Subdivisão também nos apoiou, uma equipe de Apucarana também, porque foram cinco alvos. Obviamente, investigação de tráfico. Um casal foi preso, ela aqui em Londrina e ele em Umoarama, estavam envolvidos aí no fornecimento de grandes quantidades de drogas para Londrina. Era o casal que trazia a droga de Ponta Porã para cá? Eles traziam a investigação a ponto ali que, tanto de Foz como Ponta Porã, eles tinham contatos lá. Ela foi presa e está de tornozeleiro, está na rua, cumprimos uma busca de novo na casa dela, no intuito de averiguar se ela continua na prática do tráfico, e as informações eram essas. Outros elementos que tinham vínculos, que a investigação apontou que tinham vínculos com o casal, também foram alvo de buscas nessa data. Armas de fogo também foram buscadas, mas não foram localizadas, havia informações de que pelo menos um dos endereços havia arma de fogo, mas não foi localizado. Então, restaram apreendidos os celulares dos investigados que serão submetidos à extração e análise. Os senhores foram também para um estabelecimento comercial lá na região sul? Isso, aquele elemento já foi alvo da DENARC, acho que em 2016, já foi preso e condenado por tráfico de drogas, e novamente apareceu aqui nessa investigação. Foi coletado o celular dele, para ver se confirma os indícios que foram coletados quando dá análise do celular da feminina. O negócio é tráfico internacional, Eduardo? Então, na verdade, não posso afirmar que é tráfico internacional. Obviamente que a droga não é produzida no Brasil, mas normalmente os nossos alvos, eles pegam a droga já do lado de cada fronteira. Então, obviamente, não dá a internacionalidade do delito, somente a inter-extradualidade. O importante é correr atrás desse povo, não é, Eduardo? Ah, sim, o nosso trabalho é isso aí mesmo. Às vezes, hoje não tivemos sorte de aprender drogas e armas, mas o normal é o tráfico de drogas caminhar junto com a posse e porte de armas de fogo.